Senhor Presidente, vereador Juarez, segundo secretário de vereador Zorro, vereador Batalha, vereador Zélio, colegas vereadores. O requerimento 442, ele é um requerimento repetitivo, mas ele é repetitivo porque ele ainda não conseguiu o seu objetivo. Ou seja, várias vezes foram pedidos e nunca foram atendidos. Apesar que a lei municipal diz que é obrigação mandar. Tem um prazo de 92. Nesse último encontro, presidente, eu consegui ampliar o conhecimento no encontro de vereadores, onde foi feita uma palestra sobre essa questão e foi quando eles citaram a lei federal 12.527. E nessa lei federal, o que diferencia da nossa legislação municipal é que a lei federal diz que o prazo é 15 dias para ele mandar a informação. E ele não atendendo os 15 dias, podemos já levar para o Ministério Público e entrar com a ação devida para que ele possa mandar a documentação. Antes a gente estava baseado só na lei orgânica, no regimento e que dá 90 dias para responder o pedido de formação e que agora diminuiu para 15 dias. Então, eu renovei o pedido, está aqui. Por que, alunos e alunos? Fizemos aqui nesta casa uma audiência pública, onde veio um representante que não sabia de tudo, quase nada. E as perguntas ficaram sem responder. E ele se comprometeu aqui de mandar depois para o presidente as documentações. E aí eu pergunto ao seu presidente, eles enviaram alguma documentação. Com 30 dias eles iam enviar as referidas documentações que até o momento não foram enviadas. As documentações que o Legislativo pediu e que ele se comprometeu que ia mandar. E até hoje não mandou, com uma falta de respeito a esse poder. Só que vamos continuar a cobrar e tomar outras medidas, não ficar mais da mesma forma. Já citamos a lei federal e, após a data do protocolo, o seu presidente e o prefeito terá 15 dias para que possa apresentar ou nós tomarmos outras providências. o outro requerimento 443, ele foi um requerimento que até hoje eu não tenho esse conhecimento, não chegou em minhas mãos. Não sei se algum vereador teve essa condição de conseguir, mas a gente não sabe informar. Para mim, nem eu não sei informar, eu não posso responder pelos demais, mas a questão, quem é a empresa que fornece medicamento. dois anos e meio nós passamos aqui e não consegui saber, tem lá no portal da transparência, tem lá na prestação de contas, mas os documentos detalhados que poderiam vir para nossas mãos, até o momento nós não conseguimos. A não ser algum colega vereador que tenha esse prestígio, que tenha em mão, eu até peço para que repasse para mim, se possível, deixe eu tirar o chefe, porque eu tenho tentado nesses dois anos e meio e não tenho conseguido. Então, se algum dos colegas da base tiver esses dados, me dê para eu tirar o chefe, porque eu tiro o chefe e devolvo o documento. Eu queria analisar, que medicamento, quem está comprando, como está sendo entregue, porque tem as queixas da população referente à falta de algum medicamento nos PSF. Então, a gente quer saber se o prefeito pode ter comprado e pode ser desviado no caminho e não ter chegado no PSF. Então, a gente não quer culpar o seu prefeito nesse momento. De repente, ele pode ter comprado, o modinho que o medicamento ter chegado, ter recebido, mas não ter chegado na mão da população. Então, o que ele quer saber aqui era para culpar ninguém? Era para descobrir onde está o erro, onde está o erro, se é na compra, se é na entrega. O que é que está acontecendo? Tem comprado medicamento e tem faltado constantemente, principalmente os medicamentos de uso contínuo. Chega um pouco, a quantidade é pequena e falta. Então, eu quero saber se a prefeitura está comprando a menos do que a população precisa, ou então está comprando e a empresa não está entregando. Se a empresa não está entregando, porque não está recebendo, é uma questão. Então, resta saber a esse poder legislativo, a saber onde está o erro na falta de medicamento. E através dessas informações, possa ser que chegamos a até ajudar a atual administração pública, municipal, a eles se planejar melhor, comprar mais, certo? Ou eles têm a preocupação da gestão para que a população não seja prejudicada. Então, o pedido continua, é o pedido de informação sobre essas empresas que fornecem os medicamentos ao município de Murilo, para o PSF. O outro requerimento, é um requerimento que foi bastante batido aqui, vários vereadores fiscalizaram essa falta, vereadores Beto, vereadores Antônio, Robertinho, Daniel e outros vereadores que foram também lá nas escolas, para sentir o que está faltando a mais, o que está a menos, cobrar a proteína que a nutricionista já foi para fora, não sei se ela pedia a proteína e não era atendido, fazia o cardápio e não era atendido, que ela já pedia até para sair. Então, por quê? Porque não tinha as proteínas que se colocam no cardápio e que se diz que está no contrário, não tinha a galinha, não tinha a carne, então, nós pedimos, fiscalizamos, cobramos, o secretário esteve aqui, disse que estava tudo ok, quando é duas, duas semanas a gente vai faltando tudo de novo, então, tem alguma coisa errada. é um assunto que pode ser cansativo, mas nós temos que ser persistente, persistente para que possam as crianças não serem prejudicadas, porque eu tenho certeza que nenhum vereador vai fazer comer lá na merenda das escolas, eu mesmo não fui comer na merenda da escola, tenho certeza que o vereador Jair nunca foi no centro comer na merenda da escola, então, a preocupação com a gente, do vereador Batalha, é com as crianças, porque o comer da gente está lá na nossa casa, então, a gente está precisando é que melhore, melhore a merenda, essa merenda chegue aos alunos, certo, que chega com prestação, uma hora tem arroz e macarrão, outra hora não tem a proteína e assim vai e vem e nunca tem completo, então, aqui hoje, esse requerimento não é para beneficiar nenhum vereador aqui não, esse requerimento é para beneficiar as crianças do município, que vão às escolas, muitas vezes, assistir às aulas, não é nem querendo ir para a escola, é porque lá tem comida e lá eles vão comer, muitos deles fazem a refeição na escola, enchem o seu estômago na hora da merenda, então, esse requerimento não é contra o que quer que seja, seja apenas pedindo que melhore, que o prefeito chame os seus assessores e faça um acompanhamento melhor, que o prefeito faça cobrar os direitos dos alunos, das crianças, que possam chegar a essa alimentação. Vereador, permita, na semana que eu tive nessa escola, a vossa excelência teve também, inclusive, verificando a merenda, eu bati até uma foto, está aqui, para quem quiser ver, são nove pacotes de fútbol, nove pacotes de fútbol, para 220, mais de 220 alunos. O vereador, já que tem matemática, já fez essa conta, quantas gramas, eu disse a merendeira, ela dizia que aqui só ia o cheiro, nem o cheiro passa aqui. A verdade é essa. Então, parabenizado por esse requerimento também. Então, quero concluir o requerimento dizendo o seguinte, peço apoio de cada um dos vereadores. Isso aqui não é política partidária nem eleitoral. Quero eles apenas que cheguem os alimentos na mesa das crianças. Vereador, me permitam uma parte. Isso, isso me deixa muito triste. Sabe por quê? A falta de transparência é uma coisa terrível a essa gestão. Quantos requerimentos eu fiz aqui pedindo também cópias de licitações de obras. Todos nós sabemos, e naquele dia lá também do encontro, eu até desconhecia que eventos de festa teriam que ser colocado placa. Eu confesso que não conhecia essa legislação a fundo como foi falado naquele dia. Uma lei estadual. Uma lei estadual que exige que toda festa, todo evento de cantor, do que for, tem que colocar lá uma placa com o nome dos contratados, o valor dos contratos, o valor dos contratos, o vereador, você é também da área aí, é cantor e tem banda, tem que colocar o nome da atração, o valor que está se pagando naquela atração, a data do evento e uma placa com todo o valor do evento. Para quê? Para dar publicidade, para que a população saiba quanto custou o show do meu amigo, colega Salzoeira, quanto custou o show de Zé e Teté, que até hoje não recebeu, encontrei com o da rua da igreja. Estafadão. Zé e Teté me dizem que foi um marrone. E foi anunciado, né? Então, são coisas, são coisas. Por que não se dá transparência? É o que faz. É medo de quê? O recurso é público, o recurso é do povo O nosso município, presidente, recebe por mês Algo em torno, uma receita do município de Ligoeiro É algo em torno de nove milhões esse ano por mês Nove milhões, é inaceitável Que criança fique tomando sopa de salsicha E comendo, e comendo Manda usar oito dias na escola como lá nos vende Eu fico revoltado com uma situação dessa, vereador José Que faça outras coisas pra lá, mas a merenda das crianças O remédio do PSF, o remédio da Unidade Básica de Saúde De uma pobre que mora nessa Serra do Redentor Que mora aí em qualquer bairro, um pobre de Ligoeiro Que se dirige a um PSF, chega lá e não tem tipirona Tipirona Então, é falta de transparência E eu só entendo uma coisa Quando você não quer mostrar É porque alguma coisa errada tem por trás Então, vereador Zé Gino, peço a vossa excelência Para me associar em seu requerimento Porque, olha, falta de transparência Do portal de transparência de Ligoeiro É um negócio impressionante Isso foi reconhecido pelo CGU Que diz que a transparência de Ligoeiro é quase nada É no escuro Ou seja, é uma lâmina de três É uma vela acesa Numa noite de escuridão Então, não existe transparência Por que não existe transparência? Peço permissão Obrigado, vereador Zé Antônio Já agradeço Passa a palavra para o Robertinho Malvão Vereador Zé Gino Peço permissão para associar Ao mesmo tempo eu parabenizo E é importante também Que nós não possamos esquecer E também ampliar esse pedido Para um dos fatores Que mais geram infecção intestinal E contaminação Nas nossas crianças E que a gente muitas vezes passa batendo e esquece Que é a água Os alunos As nossas crianças Não tomam água mineral Nas escolas do município Isso é um grande risco É uma colaboração Para uma grande epidemia Do nosso município E nós temos que averiguar também O mais estranho é isso tudo É uma licitação para água mineral Que foi feita aqui no município De mais de 300 mil reais E as escolas do município Não tomam a empresa Na rua da alegria, né? Na rua da alegria Então, toda criança que você perguntar Ela diz A água não é boa A água boa só tem na sala Só tem na sala da diretoria Mas as nossas crianças A qual destinação Da licitação foi feita Ela não está sendo executada, né? E como eu já disse Vou repetir Um dos principais índices E o principal fator de contaminação Para a infecção intestinal Aqui no... Enfim Na humanidade É a água E a água que as crianças Aqui no município Não somos, não é potável Então é importante Que nós possamos estender Essa investigação E essa cobrança Sobre a qualidade da água No nosso município Quero também pedir permissão Para me associar Os requerimentos Tendo em vista A grande importância Que tem Esclarecimento A essa casa E as cobranças também Por merenda De boa qualidade A nossa aluna Tendo em vista Que já Pedimos tanto Uma coisa tão Que é importante E ao mesmo tempo Fácil de se resolver Existem recursos É direito Do alunado Ter uma merenda De boa qualidade E não sei por que Essa maldade Eu não sei por que A gestão se nega De oferecer Uma merenda De boa qualidade A esses alunos Que passam por dificuldade Que vai à escola Muitas vezes com fome Que vai Muitas vezes Chega lá Querendo se alimentar Ter uma alimentação Dica E eles Negam Esse direito Ao alunado Então eu peço Permissão Para me associar Vereador E parabéns Agradeço a parte Permissão Concedida Após ouvir Os colegas Vereadores Eu tenho Comentário a fazer Muitas vezes Eu fico pensando Que querem vencer Pelo cansaço Ou seja A gente pede Não manda Vai quando Aqui não chegou E vai levando Vai levando Pensando que Vamos vencer Pelo cansaço Eu confesso Que às vezes O cansaço Bate Eu confesso Que às vezes Dá aquele desâmbulo Para cobrar de novo A mesma coisa Mas quando eu penso Nas crianças Na sua merenda Quando eu penso Nos idosos Precisando Do medicamento De uso contínuo Eu tenho condições De pagar Esse medicamento Quando eu analiso Essas pessoas Quando eu analiso O povo Sofrido E sem condições De consertar Aí a força Se renova E eu vou cobrar Até o último dia Do meu mandato E com certeza Quero ter o apoio Dado dessa casa Da maioria De vereadores Porque essas cobranças Não é para mim Essas cobranças Não tem por partidário Essas cobranças Não tem Palanque político Essas cobranças É apenas Para ajudar A população Obrigado a todos Obrigado a todos